Oi, oi, pessoal! Aqui é a Letícia e eu tô invadindo hoje o canal Alegria Literária. Eu vim aqui, então, hoje indicar seis livros pra Glaucia ler e pra vocês também. Então, a gente teve essa ideia de fazer vídeos trocados. Ela também vai postar um vídeo lá no meu canal, indicando também seis livros pra mim. A gente teve essa ideia pra diversificar um pouco as nossas leituras. Então, eu vou indicar uns livros um pouco diferente do que ela tá acostumada e ela vai fazer o mesmo lá no meu canal comigo. O primeiro livro que eu vou indicar pra Glaucia é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Esse livro aqui, gente, ela tem que ler porque fala muito de Jane Austen e ela ama Orgulho e Preconceito. É um dos favoritinhos da vida dela, então, ela vai amar esse livro aqui porque a história acontece numa biblioteca e Jane Austen é citada, assim, o tempo todo. A personagem principal que a pose ama, então, a Glaucia vai adorar esse livro aqui. O segundo livro, então, que eu vou indicar pra vocês e pra Glaucia é O Príncipe Corvo, da autora Elizabeth Hoyt. Gente, esse livro aqui é um romance de época e ele tem uma pitada hot. A Glaucia, ela ama romance de época. Ela não tá tão acostumada com livros hot. Ela tem uma barreira ainda, mas ela tem que quebrar essa barreira, gente, porque é só livro bom. Esse livro aqui é maravilhoso, ela vai amar. O terceiro livro, então, é Outro Jeito de Usar a Boca, da autora Rupi Kaor. Gente, esse livro aqui, ela tem um pouco de preconceito por causa do nome. Ela fala, eu não vou ler esse livro com esse nome. Só que não tem nada a ver, eu já falei pra ela. Gente, não tem nada a ver. Todo mundo tem que ler esse livro aqui porque é maravilhoso. É um livro de poemas. A gente não tá acostumado com poemas. A Glaucia também não gosta muito, nem eu. Só que é um livro bem diferente. É um livro, assim, muito intenso. E ela vai amar esse livro aqui porque é diferente de tudo que a gente tá acostumado. O quarto livro, então, é O Tio de José de Alencar. Aqui eu conheci a personagem Iberta, que eu, inclusive, achei que é muito parecida com a Glaucia. Então, é um livro, assim, ela ama José de Alencar. Ela leu quase todos os livros. E esse daqui, ela não conhecia. Eu que comentei desse livro pra ela. Então, ela tem que ler porque esse livro do José de Alencar também não deixou nada a desejar. Quinto livro que eu vou indicar, então, pra vocês e pra Glaucia. É O Menino do Pijama Listrado. Não tem esse livro físico, mas eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. E a Glaucia, então, tem que ler esse livro porque é em época de guerra. E ela vai amar, assim como ela amou O Diário Johnny Frank, que foi eu que indiquei também. E ela vai amar esse livro também porque é o mesmo estilo. Sexto e último livro é A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Ela não sei se ela vai gostar muito dessa minha indicação, porque é um livro bem diferente. Mas essa autora aqui, gente, eu me apaixonei pela escrita dela e eu quero ler outros livros dela. Então, eu acho que é um livro que a Glaucia vai se apaixonar pela autora também. Eu tô indicando esse livro, então, pra ela virar fã da Helena Ferrante. Eu espero, então, que vocês tenham gostado das minhas indicações. Se alguém já leu esse livro também, comente aqui embaixo. Dá uma força, assim. Fala, Glaucia, leia realmente esse livro aqui é muito bom. Dá aquela forcinha pra mim. E fiquem à vontade também pra ir lá no meu canal, conhecer, se inscrever. Lá também tem bastante conteúdo legal. Eu e a Glaucia somos muito próximas, então a gente sempre tá fazendo vídeo juntas. Vão lá também pra vocês verem o vídeo que ela vai indicar as seis leituras pra mim também. Eu espero que ela indique livros, assim, que eu fique assim. Ai, eu realmente, eu quero ler esse livro. Mas se não, né, gente? Eu vou fazer uma força de ler mesmo assim, porque já que a gente tá sempre junto, lendo os mesmos livros, a gente tem que abrir mão, às vezes, pra ler algum livro que a gente tenha uma certa barreira, né? Espero que ela leia também esses livros que eu indiquei aqui. Vai ter os links desses livros também aqui embaixo, o link de compras. Fica mais fácil pra vocês irem lá, ver se vocês se interessaram por algum livro também. Fica até mais fácil de vocês irem lá. Ajuda também com uma pequena comissão no canal e isso não vai aumentar o preço do seu livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir também, se inscreva no canal pra sempre receber as novidades da Alegria Literária. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Você tá nervosa, né? Eu tô. Por que você tá nervosa? Eu tô nervosa, não sei. Por que? Não sei. Meu canal é o seu canal. Não sei. Eu tô nervosa. 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 Obrigado.